Galera, nesse vídeo eu vim trazer pra vocês um top 3 addons de Ben 10 com Carnetrix para o nosso MCPE Então eu separei aqui, rapaziada, 3 addons de Ben 10 muito legais que tem aqui então o nosso Carnetrix, beleza? Então, cara, tá muito legais esses addons aqui, beleza? A gente vai tá vendo junto aí então esses addons e o que você mais curtiu você baixa ou então você baixa todos, tanto faz aí, beleza? Então eu vou deixar pra vocês o download aí de todos eles na descrição aí, tá? Então vai tá aí bonitinho pra vocês aí na descrição, o terceiro, o segundo e o primeiro aí, beleza? E pra quem não sabe o que é o Carnetrix, né cara? É meio que um novo Omnitrix que é criado aí pelos fãs, tá? E é uma ideia muito bacana que eu curti bastante, então é isso, já saiu aqui então alguns addons pra gente aí no nosso mine, tá? Então já vai deixar o seu likezão no vídeo e também se inscreve aí no canal se você não for inscrito e sem mais isolação Bora começar aqui então a tá vendo esses addons que tá muito legal Então bora começar aqui então, né rapaziada? Já até coloquei aqui então o nosso Carnetrix, olha isso galera Então esse aqui cara, só tem o Carnetrix, tá? Não tem outro Omnitrix, então esse addons aqui cara, só vai ter aqui então o nosso Carnetrix Que é esse aqui, beleza? E depois que você coloca, não tem como tirar, tá? Então segurou aqui mano, olha isso, não tem como tirar, beleza? Você pode desativar, aí vai ficar ali então desativado Mas não tem como tirar ali do braço aí, tá? Então esse aqui cara, vai ficar ali então agarrado no seu braço E cara, segurou aqui então, já vai ter vários aliens muito legais, beleza? E vamos ter aqui por exemplo o Diamante, ó, segurou aqui então, já utiliza aí, tá? Olha, ele é todo diferente né cara, bem esquisito e muito bacaninha e você pode controlar, tá? Esse addon aqui inclusive é o único que você pode controlar aqui então, os Carnetrix aqui então, tá? Bom, vamos ter aqui então dois poderes né, esse aqui não tem como utilizar pelo que eu tô vendo aqui ó Mas esse aqui tem tá rapaziada, que é o espinho aí, tá ó Então quando você segurar, vai criar aqui então esse Diamante aqui ó, que é meio que espinho aí, tá? Bem legalzinho né cara, esse aqui que eu não sei como é que faz pra utilizar, tá rapaziada? Olha isso, eu não tô conseguindo utilizar, mas ok, bora voltar aqui então Bom, vamos ter aqui também né cara, quatro braços, olha isso rapaziada ó, segurou aqui então pronto Já utiliza aqui então, tá? É, vamos ter aqui também cara, quer ver ó, o terceiro aqui então, é o nosso XLR8 Você pode correr bem rápido aí tá rapaziada, olha isso E tem esse poder que parece né, que é tipo um teleporte aí né cara, que ele vai correr mais rápido ainda rapaziada, olha isso Eu não sei se você vai pra muito longe, mas ok ó, olha isso, segurou aqui então pronto Você meio que vai pra longe aí né cara, então é bem legalzinho tá? Ah, vamos ter aqui então o nosso quarto, que vai ser o nosso Chamas ó, bem legalzão também tá? Vamos ter aqui então os poderes aí ó, que você pode também tá utilizando tá? Tem aqui também a besta tá rapaziada, olha isso, que ela vai ter aqui então a mordida dela aí tá? Olha isso galera, eu não sei se mata o mob, deve matar sim né cara, deve ser bem forte, mas ok E o último aqui então desse Adam, é o nosso Fantasmático aí tá? Que vamos ter aqui então esse assombrar, beleza ó, aí vai ficar tudo escuro aqui galera, olha isso Aí deve ser pra você meio que assombrar aí os mobs né cara, ou então os seus amigos, beleza? Então é isso, esse aqui então é o Adam que tá em terceiro né, deixei aqui então em terceiro Então é isso, bora então aí para o próximo E em segundo lugar aqui então eu deixei um Adam cara, que não só tem o Alcarne Tricks, como tem outros Omnitrix aí também tá? Então por exemplo, vamos ter aqui então esse aqui que é o tradicional tá? Aí você pode vir aqui ó, e já virar aqui então por exemplo apertando o Shift, virei aqui então a múmia cara, olha isso Aí tem aqui então os poderes aí tá? Aí você pode utilizar aí também, beleza? Você pode voltar aqui também né cara, e tá no caso pra virar, eu acho que é só segurar tá ó Aí vai mudando aqui então o Alien, agora tem aqui por exemplo o Diamante ó Aí apertou o Shift, você vira aqui então, beleza ó Aí você vem aqui então ó, segurou aqui então pronto, você vai trocando aqui então tá ó Tem aqui então a múmia, agora tem aqui então o Diamante ó Aí voltou aqui então, tem o Ultra T por exemplo, apertou o Shift, já vira aqui então o nosso Ultra T ó Bem legalzão tá? Aí tem esse laser aqui também né, mas ok, deixa eu voltar aqui então ó Beleza, segurou aqui então, ok, vamos utilizar aqui então o outro ó Vou ir segurando aqui então, deixa eu ver o que tem aqui agora, XLR8 ó Apertou o Shift, virou aqui então, olha isso rapaziada, tá bem legalzão né cara Então mano, esse laser aqui ele é bem promissor tá? Ainda tem alguns bugs aí que é normal, beleza? Mas ok, deixa eu virar aqui então o último cara ó Ó, tem o Insectoid, bora ver aqui então o Insectoid ó Nossa cara, tá legalzão mano, olha isso Tem o Cuspidele aí também tá galera, olha isso Aí tem esse voar aqui ó, você pode tá voando, beleza ó Bem legalzão né cara, deixa eu voltar aqui então O Carnetrix cara, ainda tá meio bugado tá? Então você pode vir aqui ó, utilizar aqui então o Carnetrix que vai ser esse aqui tá? Como eu falei, o Adam é promissor, mas ainda tem alguns bugs aí que é normal, beleza ó Então por exemplo, tem o Fantasmático ó É, não tem como controlar nesse aqui tá? Olha isso, vamos ter aqui também cara, deixa eu voltar aqui então, ok? Tem o Quatro Braços aí também que vai ser esse aqui ó Ele sai quebrando tudo galera, olha isso mano, você não controla tá? Ele sai quebrando aqui então tudo, ele mata todo mundo aí também tá? Olha isso mano, tá legalzinho né cara? Mas ainda tem alguns bugs aí como eu falei tá? E você não controla tá rapaziada, isso que é legal aí né? Então é um Adam promissor, muito bacaninha Que é bem promissor aí tá rapaziada? Tem um diamante aqui também cara, olha Nossa, até saí aqui do diamante, mas aqui ó Ele vai sair matando todo mundo tá? Quebrando tudo aqui ó Olha isso galera, é porque não tá achando mob né? Mas ele sai matando todo mundo aqui então tá? Bom galera, então é isso Esse aqui então eu deixei em segundo lugar E bora então agora para o primeiro aí né? E chegamos aqui então no primeiro colocado Lembrando que não tá em uma ordem de melhor pra pior tá? Então quem vai decidir isso aí vai ser vocês É, você baixa aí o que você mais curtir beleza? Ou então baixa todos, tanto faz aí tá? Esse aqui cara, já tem bastante Omnitrix tá? Então por exemplo tem o Omnitrix, tem o Omnitrix aqui então recalibrado E por aí vai tá ó Tem aqui também cara, esse aqui ó, o definitivo Então esse aqui é vários beleza? Tem aqui também cara, deixa eu ver ó O Super Omnitrix que é muito legal também tá? O tradicional aí também né cara, que é o Omnitrix aí normal E tem mais um aqui também que no caso é esse aqui bem 23 beleza ó? Então eu acho que é só esses aqui tá? Mas o que a gente quer aqui então nesse vídeo é o Omnitrix Eu até trouxe esse Adon aqui então no último vídeo aí beleza? Mas ok, então bora ver aqui então o nosso Omnitrix ó Já muda aqui então no nosso braço ali ó Bem top tá? Bom, primeiro aqui então é o 4 braços ó Já vamos ter aqui então 4 braços A textura cara tá bem esquisita ó Bem diferente Tá muito legal E ele sai atacando aí todo mundo tá ó E você também não tem controle aí Desse Adon aqui tá? Então ok, vamos ter aqui também os chamas beleza ó Então mano, olha isso Você sai batendo e matando todo mundo aqui então tá? Tem o Ultra Tem também tá galera? Olha isso E mano, ele sai atacando todo mundo que ele vê tá? Vou até voltar aqui então de novo ó Vamos ter aqui então o nosso fantasmático ó Que tá muito legalzinho também rapaziada Olha isso Caraca mano, tá muito top ele aqui tá? E ele sai voando aí igual um doido cara Olha isso Olha isso galera, ele tá muito doido cara Tem como nem controlar né velho Então ele fica muito doidão aqui tá? Mas ok E tem aqui também cara Nosso, calma aí, diamante agora né ó Nosso diamante aqui também tá rapaziada? Olha isso E como eu falei cara, não tem como controlar Então eles vão sair matando todo mundo aí beleza? E tem aqui então o último Que vai ser aqui então o nosso Alien X Que é muito bacana beleza? Então é isso rapaziada Esse aqui então o Adam Eu fiquei preso aqui então na água Parece que ele ficou preso aqui na água né? Mas ok Ó, por exemplo tem o porquinho aqui ó Se eu virar aqui então o Alien X cara Ele vai querer matar o porco ó Matou aqui então os porcos tudo velho Até sair aqui então do... No caso dele aqui né? Deixa eu vir aqui então ó Deixar ele me controlar aqui agora né? E é isso então né galera Esse aqui então o Adam Tá muito bacana esses Adam aqui né? No caso esse top 3 E é isso então né? Deixa o like só no vídeo E também atire o canal Se você não for inscrito Não conseguiu baixar cara Qualquer Adam aqui né? É só você comentar aqui embaixo Então me chama no meu Instagram Que eu te ajudo aí tá? E se você não sabe instalar Eu vou deixar o vídeo aí Na descrição Esse então né? Valeu, falou, zi Fui